Um caso que é nitidamente de interesse público, mas que ainda assim você, que é o nosso telespectador do Balanço Geral, foi impedido pela Justiça de ver em detalhes. Eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Vilches. Ricardo Vilches é o nosso repórter investigativo. Ele foi a fundo na investigação sobre guerra de facções, série que nós produzimos aqui. Isso tomou conta do litoral do estado e tema que virou essa série exibida aqui, mas que no desenrolar da série, o último capítulo, nós não pudemos exibir. Isso porque, Vilches, boa tarde. Tudo bem. O senhor teve acesso a um relatório sigiloso da inteligência e com essa denúncia grave, nós passamos a ser o alvo de uma censura. O que está acontecendo? Para que não haja dúvidas a respeito do trabalho da RIC TV, o que nós fizemos? Apenas tivemos acesso a um documento interno do Departamento Penitenciário, onde o DPEM, o Serviço de Inteligência da Polícia Penal do Estado do Paraná, investigava a possibilidade de dois diretores do DPEM receberem propina de um preso, um traficante de drogas. Então, veja, não é a RIC TV, não é o Furlan, não é o Balanço Geral que está denunciando. Não! Nós só iríamos dar a publicidade de uma investigação interna. Mas aí vem o problema, Furlan. Porque numa investigação como essa, ela deveria ter os trâmites normais dela. Era o DPEM ou o DPEM deveria ter informado a Divisão de Inteligência do Estado, Secretaria de Segurança Pública e quem sabe o Ministério Público só que estudou. Amoitado! Essa investigação... Alguém colocou na gaveta. Alguém engavetou. Alguém engavetou. E é por isso que deu esse rebu todo. E a RIC é vítima de censura, porque a RIC acabou divulgando aquilo que não queria que divulgasse. Vamos ver a reportagem? Vamos lá? Está na última edição do Diário Oficial do Estado. Uma determinação do Secretário de Segurança. Instauraram procedimento de sindicância para apurar irregularidades na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, envolvendo preso e servidores. A corrupção de agentes públicos foi tema da série Guerra de Facções. Uma das cinco reportagens mostrou como uma dupla de PMs pode ter sido cooptada pelo tráfico que age no porto de Paranaguá. Agressões, abusos de autoridade e até execuções. Os irmãos foram presos com outros quatro policiais militares que participavam do esquema. Além das prisões, na Operação FISH foram apreendidas armas com numeração raspada, munições, drogas e 275 mil reais. A suspeita é que os irmãos recebiam dinheiro de traficantes para fazer vista grossa a crimes que aconteciam na região. Rodrigo tinha 12 anos de polícia quando foi preso. Ricardo chegou a ser comandante da Rotam no Pelotão de Guaratuba. Ambos eram considerados excelentes nadadores, exímios mergulhadores. Atributos requisitados e contratados a preço de ouro pelo tráfico internacional comandado pelo cartel do Sul que age no porto. O advogado, os irmãos, não negou o envolvimento deles com o cartel, mas ponderou, dizendo que essa relação tinha conhecimento do comando da PM. A série também teve acesso a documentos restritos e sigilosos do setor de inteligência do DPEM. Nele, policiais penais relataram uma suspeita dentro da casa de custódia de São José dos Pinhais, de que o preso, Marcos Silas, tinha privilégios lá dentro. Marcos Silas foi preso na cidade de São Paulo. Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos cabeças do Cartel do Sul, a organização criminosa que disputa espaço no porto para dominar o tráfico internacional para a Europa. Segundo o relatório, Marcos Silas corrompeu dois altos funcionários do DPEM. A partir desse ponto, o documento relata seis personagens citados por Marcos Silas. Três deles, como diz o relatório, não tem como comprar. O quarto personagem é identificado como um político, assessor. O quinto teria, após almoço com um dos advogados de Marcos Silas, ganhado um relógio no valor de 50 mil reais. Com o sexto personagem, Marcos Silas foi muito mais generoso, que teria recebido um milhão de reais para alocar o preso em um bloco, que seria mais fácil a contravenção de celular. E que depois, pagou mais meio milhão de reais para não assinar a transferência para um presídio federal. Um documento reservado, com conteúdo sigiloso, de acesso restrito. Quem são os diretores do DPEM que supostamente receberam propina de um traficante? Quem ouviu a denúncia desse traficante? São essas perguntas que essa sindicância deverá responder. Essa determinação por investigação é da Secretaria de Segurança Pública. E quem irá conduzir essa investigação é o DIEP, a Divisão de Inteligência do Estado. A Divisão de Inteligência terá prazo inicial de 15 dias para concluir essa investigação. A RIC TV já foi ouvida nessa sindicância e, como parte, terá acesso à conclusão do trabalho. O andamento dessa investigação também será motivo de reportagens. Você acordou cedo hoje para prestar depoimento. Exato. Porque essa investigação da RIC, olha só, o ato falha. Essa investigação provocada pela RIC só está acontecendo por causa da série que nós exibimos aqui. Então, assim, fomos censurados? Sim. A RIC TV está sob censura. A RIC TV não pode divulgar os nomes das pessoas que estão sendo investigadas e que nós tivemos acesso, mas não podemos mostrar aqui. Mas não tem problema. O que nós divulgamos até agora serviu de subsídio suficiente para a Secretaria de Segurança Pública que falou Opa, quem é que recebeu propina? Quem é que supostamente recebeu propina? Quem é que fez esse dito cujo desse relatório? Por que o Secretário de Segurança não ficou sabendo tudo isso? E há o interesse também de saber, mediante toda essa análise do setor de inteligência ter sido feita, quem foi a pessoa que pegou esse relatório e engavetou. Exato. E por que que engavetou? Isso corre o risco de ser uma punição severa, né? Isso é, no mínimo, prevaricação. Servidor público, ele tem a obrigação de fazer. E nesse caso, o setor de inteligência tinha a obrigação de fazer aquilo que tinha que é feito. Então, vamos lá. Vamos supor, vamos ser ingênuos. Eu quero te fazer uma pergunta antes. Diga, diga, diga. Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, porque a gente está há 11 dias sob censura judicial, dentro do que é possível divulgar. Qual era o teor desse documento sigiloso ao qual você, o Balanço Geral, nós tivemos acesso? Então, aí vem toda uma questão que envolve essa investigação aberta. E aí as pessoas ficam perguntando, mas peraí, a RICTV não vai fazer nada? Gente, o departamento jurídico da RICTV recorreu dessa decisão. Decisão judicial, a gente tem que cumprir. É assim que funciona, e estamos recorrendo. Porém, esse caso virou um escândalo, porque é disso que nós estamos falando. Não existe censura prévia no Brasil. Se, por alguma razão, nós errarmos aqui na televisão e imputarmos alguém, algum tipo de acusação, nós podemos pagar sim na justiça por injúria, difamação, calúnia. Todo mundo sabe disso. Agora, o que não pode acontecer é sobre a possibilidade de atentarmos contra a honra de alguém, ficarmos proibidos de divulgar. Então, é por isso que isso deu um rebu danado, e nós tivemos apoio de muita gente séria, muita gente grande a respeito desse assunto. Entre as perguntas que te fizeram lá hoje, tem alguma coisa que você pode comentar aqui? Sim. Basicamente, o seguinte, o DIEP, que é a Divisão de Inteligência do Estado do Paraná, abriu essa investigação para ter acesso àquilo que nós iríamos divulgar na última reportagem. E o que nós iríamos divulgar? O relatório do DIEP, constando o nome do Fulano, do Ciclano e do Beltrano, que, segundo a investigação, receberam milhões de reais em propina de um traficante de drogas, o Marco Silas, que esteve preso aqui na casa de custódia. Nossa, e a RIC TV que está noticiando? Não. Nós estamos dando publicidade a algo que estava ali, ó, engavetado, nos porões da Secretaria de Segurança Pública, nos porões do DP. É só isso que a gente queria fazer. Então, há uma previsão dessa reportagem ser exibida? Se Deus quiser essa semana. Ainda. Se Deus quiser essa semana. A gente tem... O que a gente tem agora, Burigo, sobre esse caso aqui que você me falou? É a segunda parte? Ah. Tá. Então, a gente vai assistir a segunda parte dessa reportagem e logo na sequência eu vou mostrar para você uma manifestação em nosso favor. Da própria Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Eu vou trazer para você já na sequência. Então, a gente vai ver primeiro a reportagem. E você que não acompanhou em detalhes a nossa série, você vai se surpreender com a quantidade de elementos investigativos que a gente vai mostrar. Há exatos 11 dias a RIC TV está sob censura. O balanço geral deveria ter exibido a última das reportagens da série Guerra de Facções. Mas isso não aconteceu. A justiça impediu. Uma prova inquestionável de que a liberdade de imprensa é vital é este documento mostrado no começo da reportagem. Mesmo censurada, a RIC TV provocou uma investigação interna do DPEM. A sindicância tem previsão de encerramento na próxima semana e irá apurar dúvidas levantadas na série. Por que o relatório de inteligência do DPEM não foi encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública? A RIC TV identificou e sabe quem são esses dois funcionários. Nós procuramos os dois para uma entrevista, uma oportunidade para explicar as investigações dentro do DPEM. Ainda assim, um deles recorreu à justiça e conseguiu impedir a divulgação da última reportagem. Censura. Censura contra a RIC TV, que foi condenada pelas mais diversas entidades. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná e a Federação Nacional dos Jornalistas publicaram nota conjunta. É uma manifestação de apoio ao trabalho da RIC TV e que condena a decisão da justiça paranaense. É inadmissível que o exercício legítimo do jornalismo seja cerceado. A decisão judicial, sob a alegação de proteção à honra e imagem, ignora o princípio fundamental da liberdade de imprensa e o direito do público à informação. Mesmo censurada, a RIC TV provocou uma investigação interna no DPEM. São perguntas ainda sem resposta e que poderiam ser esclarecidas na última reportagem da série. É a quinta reportagem ainda sob censura. Ainda. A RIC TV espera para esta semana uma resposta da justiça, para levar ao ar esse episódio também. E nós recebemos também uma manifestação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e a diretora, a presidente, a Kátia Brimatti, fala com a gente a respeito disso. Olha só. Não existe censura prévia no Brasil. A Constituição é muito clara sobre isso. Portanto, a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, vê com muita preocupação essa decisão judicial que impede a RIC de publicar um conteúdo de interesse público. Olha, e não é só isso, viu? Você também acabou de receber uma nota agora. É uma nota da Associação Paranaense de Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, a ERP. Essa é uma associação que envolve todas as rádios do Estado do Paraná, todas as emissoras de televisão do Estado do Paraná. Não é só a RIC, não. São todas as emissoras aqui do Paraná. E essa nota fala que entendemos que a decisão judicial que proíbe a exibição de material atenta contra o direito constitucional de direito e livre exercício do trabalho jornalístico e, consequentemente, contra o direito à informação da população. Porque, gente, é uma coisa tão simples, né, Furlan? E vou te falar, você tem quantos anos de profissão? De jornalismo? 26 anos. Furlan, eu vou completar agora no mês de junho 30 anos de profissão. 30 anos, são 10 anos de EIC e TV Record. Eu nunca na minha vida tive uma matéria censurada por decisão judicial. Você também nunca tive. Primeira vez. Eu já tinha visto isso em outra situação. Eu falei, não, não é possível. E eu estou vendo, estou passando por isso aqui. Eu estou... Porque é comum a gente receber uma ameaça, né? Uma ligação telefônica. Isso é muito comum. Mas uma decisão judicial também, olha... E foi na quinta-feira à noite, lembra? Eu lembro. Você veio aqui... Na véspera da exibição da reportagem. Ah. Porque nós falamos aqui o que iria acontecer no último episódio da série, que certamente vai concorrer a grandes prêmios, dada a sua relevância para o jornalismo nacional. Mas o mais importante é o seguinte. Independentemente da censura aplicada à RIC, o mais importante é que aquela pessoa que recorreu à justiça para nos calar, se deu mal. Porque mesmo sob censura, a investigação contra essa pessoa foi aberta. Agora não tem como fugir. Porque agora a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o DIEP, que é a Divisão de Inteligência, canetearam. E finalmente uma investigação foi aberta para tentar dar luz àquilo que a gente trouxe. Tipo, e aí? O que vai ser feito? Que investigação é essa? Para onde foi a conclusão dessa investigação? Quem que é o responsável por isso? Teve ou não teve propina de traficante para diretor do DPEI? Agora é a Secretaria de Segurança Pública que vai responder isso. Muito obrigado. Boa, né? Parabéns pelo trabalho. Valeu, valeu. Excelente trabalho ao qual você conduziu.